Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Programa cultural na televisão, diariamente, plural como ele é, diverso, acreditando na diversidade. Parabéns, eu espero que continue porque a gente conta com ele. I think I found you, Jesus hangs in your place on the cross. Olá, boa noite. O Metrópolis está completando 30 anos. O aniversário foi ontem, mas como, excepcionalmente, não tivemos programa, não poderíamos deixar a data passar em branco. Está começando um novo programa na televisão brasileira. Aqui, nós vamos juntar o impensado. I, and I, and never going nowhere, let you share the plan. Parabéns pra você. Você estudou o canto? Algumas vezes, mas eu não gosto não. Eu não penso nem em vender disco, nem em agradar. Mas aí, eu depois penso, se está agradando a mim, deve ter alguém que goste também, espero, né? Para mim, foi muito importante. Minha vida é pintar. Que a vida é de ferro e não acaba nunca. Eu achava que meu rap era uma arma, e era uma arma. Mas analisando agora, era poesia de guerra, né? E na presença de um pai autoritário, a saída dele é a solidão, é a linguagem, é a memória, são os escritos. Neguinho, compra três TVs de plasma, carro, GPS, acha que é feliz. Eu quando vou num show, essa é o seis, sabe? Você se sente aceito naquilo. Não são de que falar. Como é que é a frase inicial do Noites do Norte mesmo, Caetano? A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. O que me emociona é isso. Aí eu associo com meu filho, associo com a história do meu pai, do meu avô. Olho pra cara de uma pessoa na plateia e imagino porque é que ela tá tão tocada assim. Quem trabalha como ator, quem exerce esse ofício, tem que ser um pouco isso, uma página em branco. Ele não pode ser mais forte do que seus personagens. A vida como inimiga... Olha aqui, dois garotos. Dois garotos. E você é mais moço que eu, mas de qualquer modo eu tava menininho. Ficar uma parabólica na lama, montar o seu próprio satélite. Me fico me questionando muito se sou homem, se sou mulher, se sou a Lineker ou se sou o Lineker. Eu realmente não sei, mas me sinto à vontade assim no meu dia a dia. E a política no Brasil, como é que vocês estão vendo? Eu procuro, quer dizer, a gente vê, eu tento não ver pra continuar olhando pro alto, senão que a política... Você tem que olhar pra baixo. Eu acho que tá tudo muito raso, assim, o Brasil vive uma evidente crise. Você não é corrupto, mas o raio que destrói a casa também não é corrupto. E aí no momento em que você me traz aqui, pro meio do pó, representando um pouco o público, a sua intenção é o quê? Que eu sinta mais proximamente tudo que a obra pode me proporcionar? Não. Não? Nada disso? Não. Só queria sujar essa calça. Peço que as câmeras me acompanhem, por favor. Não saiam de mim, que é um momento muito importante. Por quê? Ai, meu Deus. Eu morri agora. Pedrinho, agradece. Muito obrigada. Viva a cumplicidade! São muitas histórias, muitas emoções. Também temos muitas estreias e é por isso que a gente vai comentá-las agora pra vocês, estreias nos cinemas. Vamos começar com um filme que é um suspense, olha, de primeiríssima. Se chama Um Lugar Silencioso, um filme dirigido pelo João Crasins, que ele faz um pai de família numa terra pós-apocalíptica, num futuro não muito distante, foi invadida por criaturas que são cegas, mas tem uma super audição. Qualquer barulhinho elas ouvem, vão lá, pegam a pessoa e devoram. Por isso, o silêncio é essencial pra sobrevivência. Vamos ver. Quem somos nós? Se não podemos proteger eles, nós temos que proteger eles. É um filme aflitivo, mas dos bons, quase sem palavras, não é? Emily Blunt, que apareceu aí, está excelente. E a menina que faz a filha dela, que se chama Millicent Simons, faz a filha surda. E a menina realmente é surda e ajudou muito o elenco, inclusive na linguagem dos sinais. Um belíssimo filme pra quem gosta do gênero. Vamos pra outro filme, agora se chama Com Amor, Simon. É um filme muito interessante, principalmente pelo que ele significa. É a história de um garoto comum, de 17 anos, com pais legais, amigos também, mas que guarda um grande segredo. Ele é gay e não quer contar com medo da reação das pessoas. Ele se apaixona por um dos colegas da escola, mas virtualmente pela internet. É um filme leve, mas interessante porque está atraindo uma plateia muito heterogênea. Não é um filme de nicho. E é o primeiro filme de um grande estúdio de Hollywood que tem um protagonista, um adolescente gay. Isso tem um significado muito positivo. Próximo filme se chama 1945, vem da Hungria. É um filme em preto e branco. Se passa depois do fim da Segunda Guerra Mundial num vilarejo húngaro. Os habitantes ficam temerosos quando dois estranhos chegam à estação de trem do lugar. Eles acham que podem ser herdeiros dos judeus que foram deportados da aldeia, o que seria uma ameaça às propriedades e bens adquiridos por eles durante a guerra. E está começando hoje a 44ª edição do Festival Sesc Melhores Filmes. Vai até o dia 25 de abril com 20 longas, nacionais, 19 estrangeiros. A minha dica para amanhã para vocês é um filme que passou no ano passado, evidentemente. Se chama Corpo e Alma. É um filme também da Hungria, concorreu pelo país ao Oscar de Melhor Filme de Língua Estrangeira. Fala sobre amor, sobre desencontros. É muito bom. Passa na sexta-feira às 19 horas. O festival também vai mostrar alguns clássicos que foram restaurados, como o filme do Spielberg, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que é um filme de 1977 e fala sobre inteligência alienígena. Esse filme vai passar nesta sexta-feira às 23h30. Ainda durante o festival vão passar outros clássicos, como Cidadão Kane, Juventude Transviada, Blade Runner. A programação total do festival está no site melhoresfilmes.sescsp.org.br. E outra estreia de hoje é O Homem das Cavernas, dirigido por Nick Park, que também fez A Fuga das Galinhas e Wallace e Gromit. O filme foi feito todo em stop motion, que é uma técnica de animação que usa fotografias quadro a quadro para criar movimento. No aniversário da morte de Kurt Cobain, ex-líder do Nirvana, a filha. Frances Ben apresenta a primeira música autoral. Frances postou o vídeo no Instagram. A letra é claramente sobre o pai, que ela mal conheceu. Ela canta, Eu penso ter visto você quando pequena, penso ter te encontrado. É o primeiro verso. Kurt Cobain morreu vítima de suicídio em 1994, antes de Frances completar dois anos. A mãe é a também cantora e compositora Kourtney Love. Frances é artista plástica e não seguiu carreira na música, mas há dois anos começou a apresentar algumas canções na internet. O DNA musical fica mais que evidente na bela voz de Frances. E nós terminamos o Metrópolis com uma dica de show. Amanhã, Isabela Taviani estreia a turnê IT, 15 anos, Eu e Você na Casa Natura Musical. Como o título, já diz a Isabela está comemorando 15 anos de carreira. Depois de São Paulo, a Isabela passa ainda, neste mês, pelo Rio de Janeiro, Fortaleza, Natal e Recife. Ok? Tchau. Até amanhã, logo após o Jornal da Cultura. Você me trouxe um porquê, me fez sorrir por perecer, me deu seu horizonte, a ponte pra acessar. O brilho desse sol em mim e a coisa toda de ruim se for. Acordo antes de você, só pra ver o seu sorriso, quando abro os olhos e me vejo. Pronto.